E até nos lugares mais santos da terra E meu irmão, o Espírito Santo já está neste lugar E o Espírito Santo já está junto neste lugar Aleluia, Jesus! Se caia em Jerusalém Até que do alto sejas revestidos De poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e me derrubou Uns desistiam, voltaram pra casa Mas, evidentemente, alifitaram Quando de repente Ouviu-se o que? E nos patrocinados o tempo sobrou E se caia em Jerusalém Se caia em Jerusalém O Espírito Santo já está junto O Espírito Santo já está junto E vou o apóstolo Laboratório E vou o apóstolo Laboratório gifted Venha em cima, eu falo pra casa Mas é difícil, a área de caralho Só me beber, ouvir o som E o mar do campo, o reto esportou Pertou uma parede de cor Pertou uma parede de cor Pertou, eu sou de cada um de nós Pertou, eu sou de cada um de nós Pertou uma parede de cor Pertou uma parede de cor E o mar do campo, o reto esportou Pertou uma parede de cor Aqui estou, Senhor Aqui estou, Senhor E vem com o teu corpo Ele é a minha escola Só pra teu medo Eu não me plena Aqui estou, Senhor Aqui estou, Senhor E vem com o teu corpo Na parede de dor Vem com o teu corpo Na parede de dor E vou Eu sou de cada um de nós E vou Eu sou de cada um de nós E vem com o teu corpo Na parede de dor E vou Na parede de dor E vou Eu sou de cada um de nós E vou Eu sou de cada um de nós E eu sinto A tecla de dor Que derra a tua boca E eu sou de cada um de nós 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 pra lá Ctrl E aí Antibida, Antibida, Antibida Antibida, Antibida, Antibida Antibida, Antibida Meu orgulho me tirou do jardim Amém.